rapaziada que voz é essa? que voz é essa? estamos no natal? que voz é essa? gostou da minha voz? que voz é essa? que voz é essa? mas tá muito ruim ou tá boa a voz? tá boa, tá boa, tá boa tá boa, tá boa nossa, aquela vozinha assim que... muito mais cheia meu Deus caramba vai ser apelado meu Deus